Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fio pra vocês. Fernando aqui agora de cara limpa aí pra vocês, galera. Fazendo esse vídeo aqui aparecendo pra vocês. Primeira vez aí que tô aparecendo nos meus vídeos, né? Num dos vídeos. Então, galera, eu tô aparecendo aí no vídeo, não sou acostumado a aparecer e somente tá falando aí. E falando dos manejos, dos canários, né? Mostrando aí tudo aquilo que a gente vivenciou aqui no criatório. A gente vive aqui, né? Então, hoje tô aparecendo aí pra agradecer vocês pelos 3 mil inscritos aí, galera, que a gente chegou batendo. A gente tá batendo hoje, né? E tudo isso graças a vocês, tá? Tô muito feliz, muito grato mesmo, né? Quero agradecer o pessoal do grupo que sempre tem compartilhado, tem dado like, tem, sabe, sempre perguntando, sempre participando. E o grupo tá da forma que eu imaginei que ele seria, né? Um grupo somente de manejo, um grupo somente falando sobre esses amarelinhos que a gente ama tanto, né? Então, eu queria tá agradecendo vocês aí, né? Por esses 3 mil likes, né? Pela família Gladiadores, né? Por esse nome que eu consegui tirar esse nome aí. Foi dessas aves aí que tá atrás de mim aí, galera. Pela fibra dela, os canários peruanos, né? Pela fibra deles, sempre no atesto, sempre... Então, eu consegui tirar das minhas aves que eles são realmente uns gladiadores mesmo, né? Então, eu acabei colocando esse nome, né? E tô muito feliz com o canal. Graças a Deus aí, Deus tem abençoado, né? E passando aqui pra agradecer esses 3 mil likes, 3 mil inscritos. E mais pra frente aí, galera, vai ser 30 mil, 300 mil, né? E o céu é o limite, né? Passando pra agradecer mesmo, né? Agradecer o Gustavo, nosso administrador lá do grupo do WhatsApp também, o Mozart também, que tá sempre ajudando ali, respondendo, né? E quero mandar um salve aí pra todos os passarinheiros, vários canais aí também que tem sempre comentado, André Luiz. Eu não vou falar os nomes porque eu não vou lembrar de todos, tá, galera? Mas a galera que tá sempre comentando aí, né? Sempre conversando, sempre trocando ideia, perguntando, né? E a gente faz o que a gente pode. A gente não sabe tudo, mas aquilo que a gente sabe, né? O que a gente viveu aqui, o que a gente vive aqui dentro do Criatório, eu passo pra vocês, né? Da maneira que acontece aqui. E às vezes o que acontece aqui dá certo pra vocês aí, né, galera? Dá certo pra vocês, né? Então eu tô muito feliz aí por esses 3 mil inscritos que são vocês, beleza? Que logo vão se multiplicar 3 vezes mais, 7 vezes mais, 10 vezes mais, beleza? Então forte abraço pra todos aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha aí nos grupos de Passarinheiro, beleza? E tamo junto, valeu, falou e fui!